Mas continuamos a falar sobre chuva. A chuva causou transtornos em várias cidades do Vale do Rio Doce e região. A nossa produção separou alguns vídeos enviados por telespectadores. E a gente vai ver aqui, pode balançar. A gente vai ver aqui. Olha isso aqui, velho. Olha pra aí, velho. Olha o canto. Esse aqui é o canto da Rua do Sapo no momento. Tem entrando água na casa, um monte de gente já. Olha galera, aqui na Rua do Sapo a água batendo o joelho. Olha pra vocês verem. A impressão que vai dar um delúvio. Não choveu ainda não, mas parece que vai cair um outro delúvio. Delúvio mesmo. Um lado tem energia e o outro não tem energia. Do lado do posto de gasolina tem energia. Aqui não tem. E o Bairro das Graças tá inteiro sem luz. Dá uma olhadinha pra você ver. Não tem luz no Bairro das Graças. Coisa horrorosa. De novo, de novo, de novo. E vai ser outro delúvio mesmo, né? Ele falou delúvio aqui. Não, Bebiano. Isso aqui é granizo. Não é granito não, Bebiano. Granito é pedra de... É, outra coisa. Granito é outra coisa. Ah, ô Nico, vai ter uma imagem aí. Choveu granito lá em Moresta. Dá todo mundo rico aí. Ou então morreu todo mundo, né? Hã? É granizo, com Z. Granizo. Pedra de gelo. Que estrago, né? É, mas a gente já vinha falando. Demorou demais a chover na região. Eu ficava aqui falando. Deus podia mandar uma chuva, né? Mas ao mesmo tempo ficava aqui. É, na hora que... Você lembra quando a gente conversou ontem? Na hora que cai água aqui sobre nós. É o estrago. A infraestrutura. A infraestrutura das cidades onde nós estamos, algumas são péssimas. Bueiros sujos, né? Entupidos. A gente que joga garrafa pet, esses trem aí. Trem não, né? É modo de dizer do mineiro, né? Aí vai lá. A água não tem vazão, né? Não tem vazão. Hã? E o pessoal fica andando com a segurança no meio assim da água, né? Eu não ando não. É coragem demais. Olha lá a moça onde vai. Ó, ó. A moça procurando. Minha querida, não faz isso não. Você pisa no trem que não tem bueiro. Você afunda. Hã? Foi ligar o carro? Ligar o carro pra quê? O carro vai andar como ali? Olha lá. Esse rapazinho que falou do delúvio. Põe ele falando do delúvio, Bebiano. Vai colocar ele falando do delúvio aí, Bebiano? Ou não? Não, é lá. Na hora que tava lá, pode abrir o áudio. Aí, depois dessa imagem aí. Ele fala, é o delúvio. Não choveu ainda não, mas parece que vai cair um outro delúvio. 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 Delúvio é demais.